Vereador Zé D'Ambrós. Novos colegas, senhora presidente, eu volto no tema da saúde. Declaração de líder do PL. Nós temos a função aqui de fiscalizar. O prefeito, o prefeito fiscaliza. Tornou público um vídeo, cobrando do presidente do Samar e lá na Graciema Fórmula. Declaração de líder partido novo. Então o prefeito fiscaliza seus secretários, o prefeito... Eu também, como vereador, tenho a prerrogativa de fiscalizar e... E dar uma resposta lá para a comunidade, que é o nosso dever. Eu fui me vacinar em 2021, na UBS do Centenário. Levei meu irmão especial. Quando nós estávamos lá, se vacinando, chegou uma equipe da prefeitura, comandada pelo Cristiano Becker, na UBS, fazer uma avaliação para reformar a UBS do Centenário 2. Que pega ali Centenário, Centenário 2 também, e também o São Luís. Eu estava lá, verifiquei que estava com a equipe técnica, mas o Cristiano... Fiquei na esperança de que nós tivéssemos, então, a reforma da UBS do Centenário. Pois bem, em 2024, veio todas essas chuvas, enfim... E aí o laudo do geólogo diz que a UBS tem problema e que não pode reabrir. No dia 15 de junho, um sábado à tarde, eu fui, inclusive, defendi o prefeito... Na igreja, na frente da UBS do Centenário. De que a UBS precisava de um novo laudo, mas que o ônibus da Cruz Vermelha iria fazer o atendimento por alguns dias ali. Bom, neste meio tempo, os moradores estão indo para o Fátima Baixo, enfim, o Oasis. Não sei por que motivo, ainda não consegui inaugurar. Já anunciaram a inauguração, não conseguimos inaugurar. No dia 2 de junho, a secretária me responde no WhatsApp que os laudos, ela já havia solicitado. Secretaria de Obras ir para cima. Ontem, o prefeito esteve lá, na UBS, e a gente não pode culpar o Marildo, porque o Marildo tem lutado muito para que essa UBS seja aberta. Eu fiz um resumo para que a gente entenda que agora agora a UBS vai ter um novo laudo para a reforma. Mas espera aí, mas espera aí. Nós estivemos na comunidade dia 15 de junho. 2021 foi feito um estudo para reformar. Não reformaram porque não quiseram, porque não tiveram competência de reformar a UBS. Não tiveram competência. E agora? Aquela comunidade? Então, senhor prefeito, eu sei que a Grégora está assistindo, com certeza, sempre nos assiste. Nós, agora, nobre colega Renato, que tem lutado muito, também, agora nós vamos querer esse laudo, esse estudo, e o prefeito precisa abrir o UBS do Centenário. não reformar a UBS do Centenário porque não tiveram competência de reformar. Essa que é a verdade. Tá, mas e o laudo, secretário, dia 3 de julho? E o laudo? Aí ontem foram lá fazer vídeo que vão abrir. sem contar o UBS do Vila IP, que está aqui, o Marciano, que é do Conselho Local da Saúde, que está numa situação difícil, sem contar o UBS do Belo, que chove dentro há 4 anos. Então, nós precisamos ter uma tensão, uma tensão maior com a saúde. Então, nobre presidente, eu sei que o caminho do meio será excelente para todos. Ali virou uma cidade, Morada dos Alpes, toda aquela cidade, virou uma cidade, Milênio, Oasis, eu sei que ali vai ser o passo do meio, o caminho do meio, uma grande do meio. Mas quando? Quando? 2027? 2028? Então, nobre colega Renato Oliveira, nós precisamos que essa semana inicie a reforma da UBS do Centenário. Uma parte, vereador. A comunidade não aguenta mais. Não abrem a do Oasis e a do Fátima Baixo é muito pequena, não atende todo mundo. A secretária falou no dia, falou no dia, logo teremos novos laudos. Falou, eu estava lá, defendendo o governo. Seu a parte, vereador Rafael Boeira. Vereador D'Ambros, quando Alice perguntou para o Gato de Botas, na história, na fábula Alice, País das Maravilhas, perguntou para onde que vai? E ele disse, aonde você quer ir? Ela disse, para onde que vai? Ele disse, para onde, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. e o governo, infelizmente, está terminando desorientado, batendo cabeça para tudo quanto é lado, vereador. O governo federal mandou agora recursos para construção numa UBS, no Vila Romana. Mandou dinheiro para construção num CAPS. Mas o pior de tudo, vereador, é que a deputada federal, Denise Pessoa, queria dar uma emenda para reformar nove UBSs. Nove UBSs, ela queria reformar com emendas parlamentares. Sabe o que aconteceu? A secretária da Saúde disse, muito obrigado, mas nós não temos projetos. Então, estamos recusando a emenda, isso é público, a deputada Denise já falou dezenas de vezes, nós não temos projeto. Então, quando tu faz tudo no último segundo do segundo tempo, é o desespero. E agora, estão batendo cabeça, eu quero ver como vão resolver. Mas, enquanto isso, quem paga o preço do descaso é o povo. Bom, quando o Kenning acontece, a prova é o pavilhão na 453, que eu lutei, 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 juntamente com o Elvio e o Giane, passaram para o município, era da Metroplan, e era para ser o banco de materiais de construção lá na 453. Agora, está sendo reformado, fizemos três mutirões de limpeza, três mutirões de limpeza, e ia ser reformado com um taque da SEMA. Não conseguiram achar nenhum taque da SEMA. Agora, estão reformando que nós vamos ter usina de asfalto lá. Que bom que agora dá. Que bom. E que bom que o prefeito também conseguiu colocar no pavilhão da Maesa o banco, mas pequeno, mas está ali. Então, só para finalizar, senhor presidente, a UBS Centenário não foi reformada, eu não entendo por quê. Porque fizeram uma avaliação em 2021, eu estava lá me vacinando na UBS. Não reformaram a UBS do Centenário porque não tiveram competência, porque não quiseram reformar. E aí veio a chuva, laudos, que ela tem problema porque é um aterro, nós compreendemos, e que agora vão achar uma forma de reformar. E tem que achar uma forma de reformar porque aquela comunidade não pode ficar sem atendimento. E esperamos também que a UBS do Oasis destrinche e que logo nós tenhamos a inauguração da UBS do Oasis que vai ampliar muito mais o atendimento. Obrigado, Sr. Presidente.